Uma cena chocante que vem do litoral do nosso estado, gente. Uma mulher grávida foi encontrada morta no mar. Quer ver? Este vídeo mostra o corpo da jovem de 27 anos completamente nu, amarrado a uma embarcação. O corpo estava boiando no mar na região da Ilha do Mel, quando foi encontrado por pescadores no fim da tarde da última segunda-feira. Só ontem, a mãe de Cristiane Teixeira de Oliveira soube que a filha tinha sido assassinada. A tristeza veio em dobro. Foi no Instituto Médico Legal de Paranaguá que a mãe de Cristiane soube que a filha estava grávida. Não, não sabia porque ela não me passava. Não, não. Esta amiga de Cristiane, que não quis se identificar, revelou que a jovem escondia a gravidez da família. Eu já sabia, ela tinha contado mais para a mãe dela, não. Segundo o IML, a jovem Cristiane foi morta por asfixia e afogamento, mas tinha várias marcas de agressões pelo corpo. Nos braços, nas costas, além de um ferimento na cabeça, que não se sabe se foi causado por arma de fogo. Pelo estado do corpo, a suspeita de que Cristiane tenha sido assassinada na madrugada de domingo para a segunda. Informações repassadas por conhecidos da vítima. A polícia indicam que Cristiane era garota de programa. Na noite de domingo, ela teria saído de casa para se encontrar com o dono de uma embarcação na Baía de Paranaguá. Desde então, ela não se comunicou com mais ninguém. Que ela tinha saído para ir para a Ilha do Mel, né? Para conhecer um cara que ela já tinha saído, sabe? E daí, nisso, a última visualização dela no zap foi duas e dezesseis. Cristiane tinha seis filhos de relacionamentos diferentes. O mais velho deles tinha apenas doze anos. É justiça, não vou deixar para o livro assim, não. Isso não é coisa que você faça. Quem somos nós para tirar a vida da pessoa?